A Bruna Souza, esses dias, Bruna, ainda bem que você acabou de comentar, porque eu acabei de ler o seu comentário. A Bruna Souza pediu pra mim pra ver uma tatuagem que eu tenho, né, ou se eu iria fazer mais. Até tenho uma vontadezinha de fazer alguma outra tatuagem aí, mas eu vou te mostrar, Bruna, agora, como que está minha tatuagem. Bruna, curte o vídeo, Bruna, e todo mundo que vai assistir o vídeo, né, gente? Ó, estou aqui com a camisa que a Magda me deu, haha, camiseta que a Magda me deu, quase tampa até aqui, pá. Vou mostrar pra vocês agora, então, gente, a minha tatuagem. Ó, tô com a camiseta que a Magda me deu, gente, vai até lá embaixo. Magda, haha, então, pra Bruna e pra todo mundo que quer ver como que está a minha tatuagem, eu vou mostrar. Ó, gente, viu? Olha! Tá bonita, né, gente? Ainda, né? Ó! Linda! Maravilhosa! Né, gente? Olha! Maravilhosa! 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 Tchau.